Fabrício Santos, Douradinho, chama! Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha tonaliza, tira minha roupa Me vacina, me assassina, me beijar na boca Minha mulher me tina, me ensina a ser vida louca Seu olho piscina, minha folga faz boca a boca Renovar minha rima, vem de garrafa, hoje é sopa menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vitão particular, sombre e fim de filme de ação Agnaldo Paredão, Trovão Azul Ó pistola de meu filho Alcione Paredão Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha tonaliza, tira minha roupa Me vacina, me assassina, me beijar na boca Minha mulher me tina, me ensina a ser vida louca Seu olho piscina, minha folga faz boca a boca Renovar minha rima, vem de garrafa, hoje é sopa menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vitão particular, sombre e fim de filme de ação Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vitão particular, sombre e fim de filme de ação Repertório novo! Vem aqui! Vem aqui! Olha aí, ó! Fabrício Santos, Estouradinho! FS Produções Tô indo na sua casa conversar assim, opa É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma california na sua peca leve Já separei uma grama aqui dentro da beca Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gostar de leite moça, botar vontade é pouco Eu faço com jeito, com amor e carinho, nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a cruz da de lobezinho Eu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a cruz da de lobezinho Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma california na sua peca leve Já separei uma grama aqui dentro da beca Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gostar de leite moça, botar vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a cruz da de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a cruz da de lobezinho Essa é boa! Vem! Fortino Baiano Chama Bruno Salles Junto Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente o sol tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Fabrício Santos, Toradinho Essa é sucesso, essa é boa Thiago Aquino FS Produções Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente o sol tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Se for sucesso, eu boto no repertório Fabrício Santos, Toradinho Ouça a letra dessa música Sofre junto A gente ainda Em pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Bom, gravações Gravando tudo Carreta Pitbull Bruninha, fé de moleque Tamo junto, Bruninha A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra trocar vida de barra por você Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, que pesadelo Vai E é mais uma do Estouradinho Fabrício Santos A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrici Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrici Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrici Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrici Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim Hoje sua humilhação chegou ao fim 録arei girar Doce夜 Estorando instruments Faz um tempo que eu percebi que a minha vida mudou Que revira a volta, meu pai, meu senhor A fila andou e eu no mesmo lugar E um dia, deitado na rede, naquele fim de estar Ela veio com uma história que a gente não dá mais certo Isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei, só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingindo que mulher bipolar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar E um dia, deitado na rede, naquele fim de estar Ela veio com uma história que a gente não dá mais certo Isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei, só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingindo que mulher bipolar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Estou enchendo a cara na mesa do bar Vem com estouradinho Se quer um conselho Fala que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Alô, Soneca Paredão Estoura o estouradinho, meu filho Você quer um conselho Fala que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim F.S. Produções Tô ligando só com 2% e com 98% Tua chance de um não Não, não, não Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Posso Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Tô ligando só com 2% e com 98% Tua chance de um não Tua chance de um não Hoje Do lado de cá é só saudade Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Simbora Fortino Baiano FS Produções Fabrício Santos Um estouradinho E esse é o sucesso Parece que você nem sabe O que é esse pro cidade Só eu que demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta E você nem reposta Vou começar, vou começar, vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser mim Vou passar a ser mim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim Música do meu parceiro Christian Bell E Deusinho Tuas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta E você nem reposta Vou começar, vou começar, vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser mim Vou passar a ser mim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do local Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com amor na minha nuca Caçar bebê provoca a bunda dela pulsa Vem revisando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho, meu bem Vem decisando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho, meu bem Barbearia Mil Grau Meu parceiro dando Vai Cleidson Barbershop O moral de Itaparica Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do local Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com amor na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem revisando Que eu tô gostando Ela me fez Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho, meu bem Vem revisando Se eu tô gostando Ela me fez Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho, meu bem Borracharia Caxiasse, é brilho pouco meu filho Jadson, Estica JB E toda noite é assim De copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, a nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente E os sinais não mentem Confesso que não tem amor 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 Bom gravações Gravando tudo Léo Paredão André Alripa E toda noite é assim De copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, a nossa cama tá parada E eu tô sem saber E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente E os sinais não mentem Confesso que não tem amor 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 DL Mix Gravando tudo E esse é pra tocar nos paredões da Bahia Estou a estouradinha, meu filho Alô, Guinei Sou o Meca Paredão Aguinaldo Paredão Tamo junto, parceiro Alô, Terezo Tatião de Oliveira Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar, ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se mal intencionado oferecer carona Recusa Que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem, filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita o seu ex Alô, meu parceiro negro Meu pai Adriano Minha mãe Fabiana Minha parceira Gracinha Chama Alô, meu Salles Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar, ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem, filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem, filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita o seu ex Vem aqui, filho Olha aí, ó Respeita o seu ex Vem com o FS O Estouradinho Vai Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mente pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ali de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração E chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Sente ódio, mas só sente amor E passa tempo que nunca passou E essa vai pros paradões De Teresina, Piauí E do meu Maranhão Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mente pra geral Que a gente é só sexo Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ali de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração E chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Chama! Vai! F.S. Produções Não, Paredão! Play com Paredão! Paredões Top Salone, a Paraíba! E por favor, me faz aivar, eu não quero te querer, não me atende, não responde, quando eu procurar você. Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo e sou normal, não tá certo assim, tem que merudiar, tem que defamar. Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser ex, pega outro na minha frente, beija lentamente. Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer. Ei, por favor, me faz aivar, eu não quero te querer, não me atende, não responde. Quando eu procurar você, você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo e sou normal, não tá certo assim. Tem que merudiar, tem que merudiar, tem que defamar. Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser ex. Pega outro na minha frente, pega outro na minha frente, beija lentamente. Do jeito que eu gosto pra me torturar, parar de ser perfeita, arruma uma treta, preciso sofrer. Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer. Pega outro na minha frente, beija lentamente. Do jeito que eu gosto pra me torturar, parar de ser perfeita, arruma uma treta, preciso sofrer. Que me ajude a te esquecer Que me ajude a te esquecer Que música é essa, Devinho? Ouça a letra dessa música Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela, ela me ama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o verbi hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o verbi hoje eu faço amor dobrado Com a minha ex Hoje a gente faz aquele jeito que nunca fez Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose Depois da décima dose tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela, ela me ama Tentamos mudar de cama O motivo da ida é saudade O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o verbi hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o verbi hoje eu faço amor dobrado Com a minha ex Hoje a gente faz aquele jeito que nunca fez Vem, a cidade é saudade Alô, Merielle Vini, Paredão Venha, Cedês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto